Estamos aqui hoje com a cara da riqueza. E eu não tô, filho. Esquentar o corpo. Essa é o que restou de Ramona depois da noite de ontem. A máquina comemos 60 centimos. E eu estou aqui agora na espera que o tabaco venha. Pera aí, amiga. Deixa eu ajeitar aqui a sua franja. Porque aqui já não é nada pra ajeitar, filho. A gente ainda está descobrindo que a Ramona ficou presa aqui ontem. Olha, eu estou com a minha cama no joelho. Que eu ando usando trombocina. Vou mostrar pra vocês. A Ramona está usando uma pomada pra trombose. Mas hoje ela vai passar pra... Uma pomada pra hematomas. Pomada pra hematomas. E ela vai colocar no rosto hoje. Porque hoje ela está com cara de hematoma. Estou muito mal. É o que tem pra domingo. Domingo é inédito. Suzana, volta, amiga. Volta, que eu senti. Eu fico assustado. Temos aqui também Electra se maquilando. Olá. Que agora ela é profissional da Make Up For Ever. Está fazendo o seu curso. Olha, tem uma maleta, querida. Pincês da Make Up For Ever. Ó, querida rica. Dá-me a luz. Dois caco em casa. Mas tem uma maleta babadeira. Truco. Como eu disse antes. O meu cão passa fome. Mas a maleta está aqui. Ó, querida. Ela quebra o rosto com um pão chique escuro, meu mamã. Tá, olha, querida. Aprender a se maquilar com Electra. Aquece fode. Aquece fode, Ramona. Aquece fode, Ramona. Dá-me luz, por favor. Eu necessito de luz. Quer dizer, mas ainda não. Acho que vai estragada. Conclusão, amigos. É o que o tempo é domingo. Não falta. Ô, Ramona. Que que é isso? Volta, Suzana. Que eu senti. Eu fico assim, filha. Destruída. Ó, chegou o meu tabaco. Graças a Deus. Agora, Ramona. Transformação. Transformação de Ramona. Já assim. Um, dois, três e... Tá. Querida. Olá. Olá. Baixou uma coisa mais animada. A empresa Agatha que vem das tribos dos índios, sabe? Chega. Olá, amiga. Meu tabaco. Só depois de fumar é que eu vou ficar em condição. Ó, devolver-me vinte cêntimos. Isso aí eu troco. Big Momma. Big Momma. Oi. Eu nem vou me filmar porque... Ah, eu filmo. Não, não, não. No meio está tanta desgraça, tem que haver uma beleza. Não, não. Ó, um corpo. Ó, um... Não, bicho. Gostosinho. Olha aqui. Olha aqui. Olha, a Big Momma já se veio e tudo. Ó, isto aqui é um corpo. A cara de ontem. Ai, também consegui fazer isso. Ih, Jesus. Tranque-se. Tricks. Só no corpinho elegância. Ui. Maria. Ui. Ó. Ui. Tricks. Depois de ver esse peito... Ver esse peito... É da ir daqui a 50 anos. É babado. É babado. Este é o cabarinho Pride. Ó, ó, ó. Ó, ó. Vai, fica aqui Big Momma. Lá da lado. Vamos lá. Inédito. Ó. Descomunica os suspeitos entre eles. Agora é minha vez. Agora é minha vez. E agora é minha vez. Paz. Bem, despedimos-nos. Tchau. 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 Dálalos. Amém.